João Castelo Ribeiro Gonçalves é maranhense de Caxias, nascido em outubro de 1937. Era casado há 57 anos com Maria Gardênia Gonçalves, com quem teve três filhos, um deles já falecido. Além dos filhos e da esposa, Castelo deixa três netos e quatro bisnetos. João Castelo teve uma trajetória única na política maranhense. Ocupou por cinco vezes o cargo de deputado federal, também foi prefeito de São Luís, senador e governador do Maranhão. Durante seu governo, executou obras estruturantes que ainda hoje são fundamentais para a população. Entre elas, a Ponte Bandeira Tribuzzi, o Estádio Castelão e a adutora do sistema Italuís, responsável pelo abastecimento de água de mais de um milhão de habitantes na capital. Além da política, João Castelo também foi empresário e ocupou outros cargos importantes. Foi presidente do Banco da Amazônia, BASA, em 1970. E mais recentemente, a convite do governador Jackson Lago, foi presidente da empresa maranhense de administração portuária, a IMAP, entre os anos de 2007 e 2008. Castelo tocou o processo de ampliação e modernização da estrutura portuária, dando início ao projeto do Terminal de Grãos, o T-GRAM. Atualmente, Castelo era deputado federal pelo PSDB maranhense, o único do partido.